10 motos usadas incríveis, meu filho, custando abaixo da média, tá? É, americano, você que está pensando em comprar uma moto, você já considerou uma moto usada, cara, em bom estado de conservação, uma moto que talvez, lá no passado, nem passaria pela sua cabeça de ter esse tipo de moto? Por quê? E são coisas que devem ser consideradas, principalmente quando você está com o baralho na mão, tem moto aí, cara, na faixa aí, de uma faixa de 30, 40 mil, até bem menos, tá? Que você pode estar investindo em uma moto usada, que são motos incríveis na realidade, e que hoje talvez caibam no seu bolso. Fiz uma listinha aqui de 10 motocas, vamos falar um pouquinho sobre isso, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você irá surpreender. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, ó, já deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário, impulsiona nas suas redes sociais e dá aquela moral pra gente, beleza? Bora pro vídeo. Vou começar aqui pela listinha da WebMotors, começar por uma moto que está aqui no Brasil já há muito tempo. Essa moto é top, cara, é uma moto na linha das Scramblers, né? É uma moto de uso misto, você pode usar no asfalto, você pode usar fora do asfalto também, na estrada de chão. É uma moto que vai te dar uma versatilidade muito grande. Eu vou falar da Ducati Scrambler Icon, moto dessa, cara, ano 2016, tá? Dois mil e poucos quilômetros rodados, dá uma olhadinha nessa que eu achei na WebMotors aqui, trinta e dois mil quatrocentos e noventa e nove. Será que vale a pena? Cara, vou falar bem a verdade. Se o cara tiver essa grana na mão e não quiser colocar em moto de plástico, né? Ou não tiver afim de ter uma moto custo, ou as motos que nós temos zero quilômetro hoje aqui, quiser uma moto usadinha, com baixa quilometragem e que vai entregar estilo, personalidade e também diferenciação aí no mercado, né? Tem uma motinha aí, Ducati Scrambler, me parece uma moto fantástica. Agora, com relação à manutenção, tem que dar uma olhadinha aí, porque não é todo lugar que tem, pode custar um pouco mais caro, então o custo-benefício sempre é bom observar quando você vai comprar uma motoca. Nossa segunda motoca, vamos falar da Triumph Scrambler. Continuando aí no mundo das Scramblers, a Triumph também tem essa motoca, né? Na faixa, essa tá anunciada por quarenta e cinco mil, tá? Tá um pouco acima da FIP, mas uma moto que tá íntegra, né, cara? Dá uma olhadinha nessa motoca aí, cidade de Vinhedo, né? Ano 2019, 11.200 quilômetros rodados e, de novo, né? É um material totalmente diferenciado, né? Uma moto que você, certamente, vai chamar atenção por onde passa. Mas, de novo, tem que olhar o custo-benefício da motocicleta, né? Esse motor que é consagrado da Triumph, né? O mesmo motor da linha Bonneville, né? Inclusive, essa aqui é uma Triumph Bonneville Scrambler. É uma moto que tem aí 850 cilindradas. Mas, esse ano 2019, né? Refrigeração líquida, partida elétrica, freadista nas duas rodas com ABS, obviamente. Né? Esse aspectozão de moto on e off-road, principalmente, né? Pra você viver os momentos lá do The Walking Dead, do Daryl. Lembra disso aí? É, meu filho. Tem muito disso aí também. Uma motinha agora, terceira, tá aqui. O pessoal não olha muito pra ela. Tá num preço muito legal, cara. Essa moto tá aparecendo aí, que é a Royal Enfield Interceptor 650, né? Moto que tá há muito tempo aqui no Brasil. Tem a mesma plataforma twin da Royal Enfield. Uma plataforma de 650 cilindradas. Uma moto que tem o mesmo motor da Super Meteor 650. E o preço, cara? Lá embaixo, né? Uma moto dessa hoje, você consegue aqui, ó. Com 38 mil quilômetros rodados, né? Esse exemplo aqui tá no Rio de Janeiro. Uma cor cinza, uma moto que tá sendo vendida bem abaixo da FIPE, né? A FIPE dela tá 24.318. Ela tá saindo a 21.900 nesse anúncio, né? Como eu disse, 38 mil quilômetros rodados. Uma moto num preço muito mais acessível do que é a Super Meteor, que tem exatamente o mesmo motor, né? Então, são motos que vale a pena dar uma olhadinha. E o mais legal, cabe uma customização grande nesse tipo de moto. Você pode trocar guidão, você pode trocar o banco, você pode botar pedaleira avançada, você pode colocar protetor de motor. Então, tem muita coisa que dá pra fazer com esse tipo de moto. Por um preço, 21 mil reais, cara? Sinceramente, se você olhar uma moto da Honda Zero Kilômetro, que tem uma CG mais completinha, vai custar esse valor aí, se não custar mais, tá? Dependendo da região do Brasil. Uma outra moto da Royal Enfield também, que cabe muita customização, é exatamente a Contineto GT, cara. Olha o preço dessa moto, 19.980, vai falar o quê, meu? 19.980 é muito bom o preço, né? Pra uma moto de 650, pra uma moto com 47 cavalos de potência, pra uma moto que tem, de novo, o mesmo motor da Interceptor 650, o mesmo motor da Super Meteor, o mesmo motor da nova Shotgun 650, que será lançada aqui no Brasil em breve. A FSA é em 2018, tá 12 mil quilômetros rodado, nem rodou na motoca, meu filho, tá novinha ainda, né? Por 19.980, né? É bem abaixo da FIP, tá? É bem abaixo da FIP e um pressão aí pra montar numa moto boa. Uma moto que você vai pegar a estrada com facilidade, uma moto que você vai poder customizar, se você quiser. Então, tem opção ainda nesse mercado. Vamos entrar um pouquinho nas motos, vamos dizer assim, não vou chamar de Big Trail, né? Mas umas crossovers maiores aí. E vou chamar a atenção da Tenerê 660Z, que é a XT660Z Tenerê com ABS. É uma motinha também que, pra quem quer fazer viagem longa distância, que quer o estilo aí das, não vou dizer Big, mas da Medium, né? Das Trail Média, uma motinha honestíssima, tá? Essa tá muito rodada, eu achei, tá com 86.409 quilômetros, mas 39.500. É caro, barato não é. Mas, para aquilo que a moto te oferece, é uma moto que você vai ter, né? Muitos anos de longevidade numa moto dessa, numa moto embarcada que vai rodar bem no ambiente urbano, que vai pegar estrada pra atravessar o mundo, se você quiser, com conforto. Essa é a diferença, tá? Não que outras não façam, se o cara quiser fazer uma viagem longa de Pop 100, ele faz. Não deveria, porque a moto também não é muito segura na estrada, né? Nem foi feito pra isso, mas tem gente que faz. Várias pessoas fazem. Então tá aí, Yamaha XT660Z Tenerê com ABS. Na mesma categoria, eu acho legal essa moto, eu vi um cara na Argentina, nessa moto, na última viagem que eu fiz lá pra Otacama, que é a Zontes T350X, tá? Essa moto é também uma crossover, é uma moto extremamente confortável, uma moto totalmente tecnológica, não tá muito barata, tá? É o preço dela mesmo, R$ 34.800, mas é uma moto zero quilômetro, né? As concessionárias estão anunciando essas motos no WebMotors também. É 2024, 2025, zerada. R$ 34.800, me parece um preço bem convidativo pra uma moto que tem muita tecnologia embarcada, conectividade do celular, tem carregador, tem painel TFT com várias funções. Então é uma moto que fica muito acima da média daquilo que se oferece aqui no Brasil com a chinesa Zontes aí, que trouxe essa moto esse ano de 2024. Vamos entrar nos ralão? Harley Davidson, vale a pena ainda? Cara, tem muita coisa por aí. Hoje você compra a Harley Davidson partindo de R$ 35.000, R$ 36.000. Eu trouxe aqui uma Dyna Superglide Custom, aliás, uma Dyna Superglide, tá? Uma moto que, eu não gostei da pintura do tanque dela, mas tá num preço bem legal aqui, tá? R$ 42.900, é o preço de FIP dessa moto, ano 2009. Tem mais barato por aí, se você olhar, você acha até de R$ 40.000, R$ 39.000, né? As Dyna 883, você acha R$ 36.000, R$ 37.000, então tem coisa, muita coisa no mercado e que vale a pena ser olhado, principalmente pra quem quer entrar numa Harley Davidson numa moto que não seja uma 883, né? Quer pegar um motor desse aí, que é o motor TC, né? O Twin Cam, 1.600 cilindradas, fantástico, tá? Motorzinho assim, ó, pau pra toda obra. Foi o motor chefe da Harley Davidson durante muitos anos. Equipa várias motos, inclusive as motos Touring, né? Que são motos bem maiores, mais encorpadas. Mas é um motor que deixa potência e cavalaria de sobra, né? R$ 42.900, não me parece um preço ruim, né? É um motão, é moto pra vida, isso aí. Vamos falar das Triumph. Tem uma moto que teve aqui no Brasil durante alguns anos e saiu de linha também já há um tempinho, que é a Triumph Thunderbird. Não sei se você já ouviu falar dessa moto. Essa moto fantástica, uma custom gigante, musculosa, linda. R$ 1.700 cilindradas, meu filho. R$ 52.403, eu particularmente acho um preço alto, né? Até porque você pega a Harley Davidson desse preço também. Mas, pô, Harley Davidson não é tudo, né? O cara pode querer ter uma moto custom assinada pela Triumph, que é uma marca fantástica, né? A Thunderbird é uma moto fantástica. Pena que ela saiu de linha aqui no Brasil, né? Bicilíndrica, essa tá lá em Conceição dos Ouros, Minas Gerais. 33 mil quilômetros rodados, pouco rodada, cara. Moto aí por R$ 52.403, pode parecer um preço alto. Pode parecer um preço alto. Mas, é um preço muito dentro da realidade pra uma moto que vai te entregar, né? O resto da vida de satisfação, né? Isso aí você vai embora e a moto fica pra trás aí, durando pras próximas gerações, com certeza. E você quer gastar pouco dinheiro? Quer gastar pouquinho? Um pouquinho. Eu não tenho... Eu não tenho R$ 10 mil pra dar na moto. Tem menos. Tem? Também tem. Olha aqui, ó. Dafra Cance 150, motinha pro dia a dia. Moto com R$ 150 cilindrados. Abre um leque gigante de customização. Moto que vendeu muito aqui no Brasil. Deu pau até em motos de baixo cilindrado, de marcas japonesas famosas, quando a Dafra ainda tava... Quando a Dafra ainda tava comercializando essas motos lá no passado, né? Dafra Cance 150, R$ 6.500, cara. É um precinho muito bom, com 32.500 km rodados. Me parece um preço muito dentro da realidade aí, pra uma motinha, né? Do dia a dia, pra quem não quer andar de Pop 100, pra quem não quer andar de CG, pra quem não quer andar de scooter, né? Então, tá no precinho aí. E se quiser uma coisa mais nova, nós temos também, por último aqui, né? Como décima moto. Uma moto que vende, né? E vendeu, e continua vendendo, né? Se ela não sair de linha no final do ano aqui no Brasil, que é a Hauju Shopper Road, né? Motinha honestinha, que é, na realidade, a substituição da Intrudinha 125, né? A Hauju, que é uma marca consignária da Suzuki, né? Ressuscitou a Intrudinha 125, né? Sob a chancela aí da Shopper Road 150, né? Que foi, realmente, a reencarnação da Intrudinha 125. Moto que custa aí, ó. Vendendo aí, ano 2021, tá? Com 60 mil quilômetros. Tá um pouquinho rodada, R$ 9 mil. Se você olhar na WebMotos mesmo, você vai encontrar essa moto abaixo de R$ 10 mil, e várias opções em várias cidades e estados do Brasil. E você, chegou até aqui? Comenta aí pra nós. Moto boa e barata, meu filho, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, Americano? Um abraço pra você. O final de semana é excelente, cheio de energia e daqui a pouco eu volto. Se inscreve no canal, se esquece não, tá? Tô te esperando. Bora. Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mosquinha Varejeira. E você que não tá participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama, e o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Isso aqui é o Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, moto que tá comigo há alguns anos, e a moto do canal, né? Nós fizemos a moto excursão Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil, e o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolezão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vanssenheim, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua, participa com a gente aí, apoia o canal, e dá aquela moral, beleza? Bora! 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 Bora!